Na pista conversa, você Ela é uma mulher, ela é um dia Por um saco, ela é forte, ela chega, ela é do avalado Os caras ficam em choque Ela passa, ela é fulgante, eu te compro, eu te compro, eu te compro, eu te compro, eu te compro Ela é uma pista, ela me empajou, ela criou, se tá abusada Mexe devagar Amém. Amém. Amém.